Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Santíssimo Espírito, guia de nosso Senhor Jesus Cristo, o substituto do Senhor Jesus aqui na Terra, você sabia disso? O Espírito Santo veio substituir Jesus, Jesus fez o trabalho dele, veio aqui no mundo e deu a vida dele, foi o Cordeiro sacrificado no altar por todos nós, todos os seres humanos. E quem aceita o sacrifício de Deus por ele, por si, é salvo. Quem não aceita, continua perdido. Mas Jesus foi e é tão grande, tão glorioso, tão misericordioso, que ele veio, fez o trabalho que tinha que fazer e subiu aos céus e sentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e não nos deixou órfãos, sozinhos. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que viesse habitar conosco e dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Isso é muito grande, isso é tremendo. Se as pessoas entendessem esse objetivo do Espírito Santo, imagine você, o Espírito Santo veio substituir Jesus para fazer morada dentro de nós. Ele não veio para ficar do nosso lado, como foi o caso de Jesus. Enquanto os discípulos tinham Jesus em companhia, os discípulos se sentiam seguros, firmes, fervorosos. Mas quando Jesus saía para orar sozinho ao Pai, eles ficavam perdidos, eles ficavam medrosos. Mas quando Jesus voltava novamente, eles se sentiam confortados. no barquinho, Jesus estava dormindo, mostra a sua humanidade, né? E veio a tempestade. E eles, vendo Jesus dormir, poxa, eles ficavam apavorados. E apavorados foram lá acordar o Senhor. Senhor, o barco está à deriva. Nós estamos perdidos. O vento está levando o barco. E Jesus disse, ó, homens de pequena fé. E Jesus acalmou a tempestade. Então, Jesus vivia lado a lado com os seus discípulos, os seus seguidores. E depois que Jesus completou a carreira, fez o trabalho que tinha que ter sido feito, e só ele poderia fazê-lo. E só ele poderia fazê-lo. Ele voltou para o Pai e assentou-se ao lado direito do Pai. Que maravilha! E ele continua intercedendo ao Pai por cada um de nós, mesmo tendo enviado o Espírito Santo para ficar não ao nosso lado, não encostado em nós, mas dentro de nós, para nos guiar, nos conduzir em toda a verdade, para que nós possamos andar no temor de Deus. Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos dá o temor para com Deus. Ele faz nos entender, discernir, compreender a grandeza do temor para com Deus. Ele revela esse temor. Então, eu me lembro, depois que eu recebi o Espírito Santo, na minha juventude, a gente sabe como todos nós somos iguais. Somos homens, somos seres humanos, somos matéria deteriorável. Mas o Espírito Santo, quando veio sobre mim, ele me dava temor, ele me dá temor. Temor como? Medo de Deus? Não, não é medo. Não é medo. Muito, infinitamente maior, ele nos dá aquela reverência, o respeito. Então, quando nós temos essa consciência de temor que o Espírito Santo nos dá, então, nós fugimos do mal. Onde há o mal? Onde há injustiça, mentira, onde há palavrões, onde há mal comportamento, onde há gente, vivendo de acordo com o diabo, segundo a vontade do diabo, a gente foge, sai de lá. A gente se acovarda em se ajuntar com pessoas que não temem a Deus. É isso aí. Sinceramente, eu não gosto, eu não gosto de estar em comunhão, em sentar-se à mesa com pessoas que não temem a Deus. Eu odeio reuniões sociais. Aliás, eu evito, e graças a Deus, eu tenho condições de fazê-lo. Eu tenho condições de rejeitar jantares, convites de pessoas importantes, de autoridades, de celebridades. Eu quero ficar no meu cantinho, porque eu não quero correr o risco de sentar-me à mesa com uma pessoa que não teme a Deus e entrar no mundo dela e me entrosar com os seus pensamentos. Não, eu não quero. Então, eu me torno covarde. Eu sou um covardão, sinceramente. Eu sou um covardão, porque eu vejo o perigo, eu procuro sair fora. Não sou perfeito, claro que não sou. Sou como você, sujeito às mesmas situações, dificuldades, problemas. Mas, quando a gente tem o temor do Senhor, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem nos dá esse temor. Só Ele pode fazer isso. Então, Ele nos dá esse temor. A gente procura fugir das más, más companhias. Nós fugimos. Sinceramente, honestamente, nós fugimos. Somos covardes para sentarmos à mesa com pessoas que não temem a Deus. Então, amiga e amigo, esse é um dos grandes conselhos de Deus para conosco. Olha só, todos eles são extraordinariamente grandes. Mas, o texto sagrado diz que quando há o temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Se desviam do pecado. Ah, minha amiga e meu amigo, por isso, graças a Deus, nós temos paz. Porque nós não misturamos a nossa comunhão com Deus com a comunhão do mundo. Não misturamos os pensamentos do Espírito Santo com os pensamentos do Espírito do mal. Aí, você diz assim, ô bispo, qual é o segredo? Qual é o segredo? Veja, Jesus já falou isso. Jesus já deu a dica. Ele disse assim, preste atenção. Agora, você vai entender melhor aquele texto que nós temos falado e você já sabe. Jesus disse, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar o reino de Deus é justamente você buscar, se enquadrar dentro das leis, dos regulamentos, da ética, da conduta, do comportamento, do caráter que Deus passa através da sua palavra. Em outras palavras, o reino de Deus é quando nós permitimos que o Espírito Santo venha governar a nossa vida. Governar a nossa vida. Deixa eu falar uma experiência que eu tive com você, que eu tive com Deus, antes mesmo de conhecê-lo. Antes mesmo de conhecê-lo. E isso vai ajudar você a pensar, a raciocinar. Porque essa experiência, ela foi extraordinária. Quando nós morávamos no Rio, nós fomos para Minas, ficamos um tempo lá em Minas, um ano, dois, um ano e meio, dois anos. E quando estávamos lá, estávamos estudando. Naquela época fazíamos o ginasial. E o primeiro ano ginasial, lá em Matias Barbosa, em Minas, eu conheci colegas, eu conheci colegas, eu não era convertido, não conhecia nada de Jesus, não tinha noção do que era Jesus. Então, nós tínhamos colegas. Quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, um ano e meio depois, continuamos estudando. E aí, eu ouvi falar de Jesus. E eu fui para ouvir a palavra de Deus. E numa das nossas idas e vindas, eu tinha 16 anos, 16 anos. A Esther tinha por volta de 11 anos, mais ou menos, 12, mocinha. E aí, um dia, eu cruzei com a Esther. Olha só, eu não tinha conhecimento de Deus. Eu estava ouvindo falar, eu não era convertido. Eu vim me converter com 19 anos. Mas, naquele momento, naquele momento que nós nos cruzamos, o Espírito Santo me apontou, sabe aquela intuição? É o Espírito Santo. Eu não quero dizer que toda a intuição é do Espírito Santo, mas aquela intuição foi do Espírito Santo. Ele falou assim, essa vai ser a sua esposa. Quando eu olhei assim para a Esther, eu falei, ah, não. Eu não quero, não. Olha só. Mas eu não conhecia a Deus. Ah, eu não quero, não. Porque a Esther não fazia, não era o perfil daquela que eu tinha em mente. E passaram-se os anos. Passaram-se os anos. Bacana. Com 19 anos, eu me converti. Com 26 anos, 27 anos. Deixa eu ver, desculpa. 27. 26 anos, eu conheci a Esther. E, então, nós nos apaixonamos, enfim, casamos, etc. Quer dizer, dos 16 para 17, para os 26, quase 10 anos de distância entre aquele momento em que o Espírito Santo me deu aquela direção e, finalmente, com 10 anos depois, eu disse, sim, senhor. Tá bom, eu quero. Eu tinha dado com os burros na água. Eu tinha dado com tanta cabeçada com respeito à namorada. E, finalmente, eu disse, sim, senhor. Eu aceito. Quando eu aceitei aquela direção de Deus que ele havia me dado há 10 anos atrás, pronto, a minha vida mudou. Eu já tinha o Espírito Santo. Ela também tinha. Então, nós nos encaixamos perfeitamente. Foi isso que a gente é casado, 51 anos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Enquanto eu não deixei, não permiti que o Espírito Santo reinasse ou governasse a minha vontade ou as minhas vontades, eu dei com os burros na água. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você quer o Espírito Santo, você quer Jesus, você quer a salvação, mas você quer também impor para Deus, como eu, a sua vontade. Eu tentei buscar uma pessoa que era do meu perfil. Minha vontade. Meu coração enganador. E eu quebrei a cara. 10 anos. E Deus permitiu isso tudo para que eu pudesse passar adiante, levar para as pessoas. Quando a pessoa permite que o Espírito Santo venha governar a sua mente, as suas vontades, então, ela se torna feliz. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, o reino do Espírito Santo, o reino do Senhor Jesus, o reino do Pai. se sujeitar ao governo dele. Quando nós aceitamos isso, então, o que acontece? Vivemos em paz. E aí eu aprendi o temor do Senhor. Aí eu aprendi, puxa, como eu fui cabeçudo. mesmo tendo recebido o Espírito Santo com 19 anos, eu dei com os burros na água. Por quê? Porque eu insistia em fazer a minha vontade. Eu queria porque queria. Enfim. Amiga e amigo, pense bem, enquanto você resistiu o Espírito Santo, ele não vai poder fazer nada na sua vida. Ele não vai poder te dar ideias, visão, entendimento, sabedoria, conhecimento, temor. Ele não vai poder moldá-la ou moldá-lo de acordo com a vontade dele. E aí fica difícil esse casamento, você e ele, ele e você. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, é para que nós façamos apenas uma coisa, venhamos a obedecer a sua direção. Isso não tem nada a ver eu estou sentindo ou deixo de sentir. Tem a ver com decisão. Eu aceito. Eu realmente aceito. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade. Que maravilha. Hoje à noite, vá a uma igreja universal do reino de Deus buscar uma revelação do Espírito Santo para você. Foi na igreja que eu conheci a Esther. Eu não conhecia a Esther numa balada, eu não conhecia a Esther num bar, no carnaval, eu não conhecia a Esther no shopping, não. Eu conhecia a Esther aonde? No reino de Deus, que é a igreja. No fundo, a igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus. porque lá nós aprendemos a pensar, a raciocinar, a decidir a nossa vida. E foi lá na igreja que nós conhecemos e foi lá na igreja que nós nos casamos e, desde então, nunca mais deixamos um ao outro. Amiga e amigo, hoje à noite, vá buscar a direção de Deus para a sua vida. Resolve esse problema seu, você e Deus, Deus e você. isso é uma coisa pessoal, você e Deus, Deus e você. Se você deixá-lo governar a sua vida, vai arrebentar. Senão, você vai se arrebentar e ninguém pode fazer nada por você. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.